A boa música, o bom rock'n'roll, rock'n'roll do qual eles são em roteiros no Brasil, para que todos dancem, cantem e façam parte desse momento histórico, com vocês, Renato e seus Bluquê. A boa música, o bom rock'n'roll do qual eles são em roteiros no Brasil, para que todos dancem, cantem e façam parte desse momento histórico, com vocês, Renato e seus Bluquê. A boa música, o bom rock'n'roll do qual eles são em roteiros no Brasil, para que todos dancem, cantem e façam parte desse momento histórico, com vocês, Renato e seus Bluquê. Pelo que o meu pai se deu, que sou eu para o meu pai se deu, porém se deu, porém se deu. Amém. 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 Ela teve uma ideia brilhante e fez uma pesquisa legal e escreveu um livro sobre o nosso querido Renato Barros. Mas quem sabe ainda o que está escrito lá? Surpresa geral. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer o seguinte. Eu não sei se ela tem o livro aí, hoje, presente, a gente tem aí. Mas quem não, caso não tenha, as pessoas podem comentar já que eu estou na Lucinha aqui e agora ou então através do nosso site, né? Da página oficial Renato Sobretto do Seguro, né? Então, Lucinha, obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado pela brilhante ideia aí. Vai ser muito legal, Zé, tá? Contar coisas fantásticas que muita gente não conhece sobre o Renato. Então, obrigado. Também? Não, vai, vai. A gente vai deixar de ter essa carona também. Tá falando coisas da banda também, é isso aí. Mas, olha, a gente vai fazer o que agora? Ah, sim, a TV é muita gente, pediu. Essa primeira música, então. É hilário, cantar festizórios. Eu vou te cantar agora, então. Será que alguém sabe cantar festizórios? Essa senhorinha aí sabe. Senhorinha boa. Ela parece ser uma menininha, cara. Nem que parece, setenta e poucos anos. Nem para. Eu vou ficar na noite, ela já ia lá mesmo ao ar. Não sei aonde, já tinha um monte de anos. Como é que vai ficar na mesma idade? Não pode. Vamos lá. Todo mundo curtindo, todo mundo cantando com a gente. Nossas músicas adoram pra vocês. Vamos lá. Próximo 3 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL